A Amazon desenvolveu uma nova EA chamada Olympicus, capaz de processar imagens, vídeos e textos, o que reduz sua dependência da startup de EA Anthropic. O modelo visa diminuir o uso da chatbot cloud popular na Amazon Web Service e permitirá aos usuários realizar pesquisas específicas em imagens e vídeos, como encontrar uma jogada de basquete vencedora por meio de um simples comando de texto. Esta inovação faz parte da estratégia da Amazon para avançar seu desenvolvimento de EA. Embora a empresa tenha investido 4 bilhões de dólares na Anthropic, seu foco está também em criar soluções próprias para competir com gigantes como Google, Microsoft e OpenAI. A Amazon pode anunciar o oficialmente Olympicus na próxima semana durante a conferência anual à AWS, conforme fontes próximas ao evento. Essa movimentação demonstrou o esforço da companhia para se afirmar como líder no campo da inteligência artificial.